Seguindo a série sobre marketing de grandes nomes da fotografia mundial, que partiram ou que seguem trabalhando e criando, e a primeira parte aqui, o primeiro episódio, foi sobre o Araquim Alcântara. E eu mostrei como o marketing está presente, mesmo que seja de uma forma indireta, não intencional. Não dá para saber, eu não conversei com o Araquim sobre isso, mas coloquei a minha visão e aqui nos destaques do vídeo, no YouTube, você consegue clicar para assistir o episódio anterior. Mas nesse episódio, seguindo uma ordem alfabética, pelo menos para esses dois primeiros, o Ansel Adams é um dos grandes nomes, é icônico na fotografia mundial, na história da fotografia. Não teria como não falar do Ansel Adams. Eu tive a oportunidade de já estudar, ver algumas coisas sobre ele, e aí me chamou a atenção, será que tem um site oficial? Eu não lembrava, se tinha um site oficial do Ansel Adams. E para a minha grata surpresa, o Ansel Adams não só tem um site, a família colocou um site no ar, como ela tem uma galeria, na verdade, e celebra o legado do artista. Eu acho que o objetivo hoje de um negócio é deixar um legado. Os negócios que perduraram, os artistas que perduraram, vale para marcas de câmera, vale para empreendedores e vale para os artistas. Eles querem fazer algo que vai ter impacto e que vai ficar depois. E essa é a primeira parte aqui que eu acho que a gente pode destacar. E eu fiz muito da mesma forma como eu pensei para o Araquim, de entrar e fazer uma leitura de marketing, uma leitura no sentido de olhar os elementos e observar isso com essa ótica do marketing. Legado é autenticidade, é quem você é e como você quer ser visto e lembrado, mesmo depois que você partiu. A força do legado do Ansel Adams é tão grande que ele tem um site da família ativo e celebração ao seu trabalho e contando a sua história. Ele tem um Instagram também, que é The Ansel Adams Gallery, e eu não sabia. E conta a história dele. E eles vendem prinks, eles celebram, tem artistas representados, tem a parte de educação. Ou seja, o legado, quando é forte, ele mantém uma marca. Eu fiz um conteúdo recente sobre a Kodak, que tem ligação com o Ansel Adams, porque foi a primeira câmera que ele fez. Ele usou uma Brownie, uma Brownie 1. Está ali na bio do Ansel Adams, na bio oficial do site dele, da família. Que, aliás, fala de coisas como ele gostava de beber, coisa e tal. Eu achei bem interessante, porque foram bem verdadeiros em contar essa história. Mas antes de entrar aqui para olhar rapidamente o site e fazer uma leitura de marketing, do que eu me lembro do Ansel Adams, de estudar a história, ele foi embaixador da Polaroid. Ele começou a fotografar lá em 1900 e bolinha ali, sei lá, no começo dos anos 20, alguma coisa assim, pelo que eu olhei na história. Já vai ver isso também. Mas a Polaroid veio depois. E ele se tornou embaixador, testava os produtos da Polaroid. E a Polaroid, naquele tempo, era uma revolução. Era como seria o Instagram hoje. Assim como a Kodak também foi uma inovação na fotografia. Ele foi criticado pelo Bresson, pelo Cartier Bresson e outros fotógrafos celebrados, porque não colocava pessoas nas fotos. De novo, a autenticidade é a história dele. Ele faz aquilo que ele acredita. E ele era um defensor da natureza. Talvez o ponto mais forte aqui, como leitura de marketing, e obviamente isso não tem nada a ver com o Ansel Adams pensar, poxa, como é que eu vou fazer meu posicionamento de mercado? Não, é uma coisa dele, da história dele. Mas a gente pode tirar essa lição de que ele tinha um objetivo claro dele, algo muito dele, um propósito muito forte, que era não só a fotografia. Porque ele se considera, na biografia dele do site que está ali, ele era um palestrante, um escritor e também um comunicador. E que a fotografia se tornava uma ferramenta que servia para que abrisse portas para ele. teve dificuldades financeiras, boa parte da vida, assim como o pai, o pai dele faliu, e aí isso ficou essa sombra na família. Mas o pai incentivou ele na fotografia. Como é que ele conseguiu se conectar com a fotografia? Ora, ele estava no parque, o parque Yosemite tem uma conexão direta, e o clube no parque, o clube Sierra, que está contando na história aqui, foi fundamental nessa história. Então, o ponto do propósito é tão importante. não é você pensar, não, eu tenho que ser que nem o Sebastião Salgado, o Ângel Aras, o Araquim Alcântara. O seu propósito é seu propósito, você precisa encontrá-lo. Eu não vou te apresentar o seu propósito, nem um livro vai mostrar isso para você. Você tem que sentar e pensar. Você tem que refletir, olhar para o seu passado, olhar para o seu momento. E depende, às vezes você pode ter trabalhado 20 anos na fotografia e não ter um propósito. E isso é triste. Eu acho que é legal ter, pensar em algo que vai ficar, e pensar que é algo que tem impacto de alguma forma para as pessoas. E sim, é um negócio. Curiosamente, eu não sabia, e aí na biografia aqui fala, o Ansel Adams fez muito trabalho comercial para empresas como IBM, a própria Polaroid. Ele era garoto propaganda da Polaroid. Aí a parte da tecnologia, que faz parte da fotografia. Ele abraçou as novas tecnologias, porque a fotografia é movida por tecnologia. Você pode continuar fotografando com filme, com placa de vidro, com a tecnologia que você quiser, mas as tecnologias vão continuar avançando. Será que o Ansel Adams, o Bresson e outros usariam os smartphones? Será que eles usariam a inteligência artificial? Eu não tenho resposta, mas naquele momento da existência dele, Polaroid era grande novidade. Saiu uma foto na hora, e ele foi embaixador, junto com o Andy Warhol e outros. Testava os produtos antes, dava feedback. Hoje, a Annie Leibovitz é tester dos smartphones do Google. Enfim, abraçar a tecnologia, porque a tecnologia faz parte do processo, e isso no marketing é importante, porque você tem que estar conectado para fazer os trabalhos, precisa ter essa ligação. Mas o que me chamou a atenção é a questão forte do propósito dele da história. E aí você olha no site, claro, o valor do produto. Qual é o produto? O produto do Ansel Adams, naquele momento que ele começou, era a fotografia impressa, obviamente, livros, coisas palpáveis, físicas. Dentro do marketing, o produto é super importante. Então, a fotografia não existia internet, não existia digital. Qual era o meio? Qual era a mídia, o substrato? Impresso, livro e impressão. das mais variadas formas de impressão que existiam na época, mas dessa maneira. Exposições. Qual era a divulgação? A divulgação era o relacionamento, a parceria. Não fosse o Sierra Club, como está aqui na bio dele, no site você pode olhar, não teria existido Ansel Adams. O fator parceria e relacionamento. Relacionamento entre pessoas, um a um. A pessoa mais importante estava ali do lado dele, está lá na história. alguém que era muito rico e financiou e ajudou e deu esse passo importante. O propósito dele era o meio ambiente e uma ligação com arte também, de expressão. Ele era para ser pianista e, no final das contas, se tornou fotógrafo, porque tinha essa ligação com uma criatividade também. Fala-se que ele tinha problema de aprendizado, dislexia, provavelmente, e era hiperativo, mas num tempo que não era, isso não era diagnosticado. Muito interessante a história do Ansel Adams e sofreu até o final da vida com a parte financeira, mesmo fazendo muitos trabalhos e sendo um fotógrafo icônico, um dos mais famosos e importantes de todos os tempos. Mas o marketing, ele existe. E a fama não trazia, necessariamente, o dinheiro que ele precisava ou a facilidade que ele precisava. Então, porque ele queria, na verdade, não fazer trabalhos comerciais, embora fosse um excelente fotógrafo comercial fazendo esse trabalho para as marcas. o que ele queria era poder fotografar a natureza, o parque, mostrar os lugares da forma como ele mostrava. O relacionamento e a troca com outros colegas fotógrafos lendários, uma curiosidade enorme. Então, aqui os elementos estão todos. É, obviamente, que existiam problemas, e problemas, por exemplo, de ser um negócio também, porque, naquele tempo, o marketing não era tão estruturado. No momento que o Ernst Alvarez começou a fotografia, nem se falava em marketing direito, não existia gestão do artista de negócio, era muito diferente. Claro que, na história da arte, a gente tem artistas que construíram, sim, carreiras muito bem sucedidas, que enriqueceram com a arte. Um exemplo de Pablo Picasso, mas é exceção, vamos dizer. Hoje, você tem mais, muito mais, porque hoje, o marketing está estabelecido. E, sim, existe um preconceito com quem trabalha isso, mas eu achei interessante porque existe uma dificuldade dele. Mas os elementos estão aqui, o posicionamento muito forte de propósito, de legado, de quem, o que ele queria impactar. A questão do produto está bem resolvida também, quer dizer, um foco na impressão, também tinha as exposições que eram experiências e os livros. Aí, a gente fala da divulgação, era uma divulgação que acontecia do boca a boca, das exposições, do próprio produto, dos livros, das impressões, das pessoas influentes que ele tinha contato e que falavam dele. E, claro, aí depois ele ganha a força, se torna embaixador da Polaroid, isso faz ele aparecer também e tudo mais. Mas é fascinante ver que o site do Ansel Adams tem até newsletter para você acompanhar, tem aqui, você pode explorar as fotografias originais, comprar os prints dele, representados por artistas também, ver as exposições, e hoje ele está, hoje o marketing do Ansel Adams está estabelecido, é um marketing 5.0 conectado, também híbrido, está lá nos espaços com exposições físicas, mas também está presente online, fabuloso, e ainda vende as impressões. A história dele está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo ou nas notas do episódio do podcast, a bio, segundo a família. e é uma bio completa, é uma bio, inclusive, que essa biografia do Ansel Adams foi publicada pela universidade, pelo setor de imprensa da Universidade de Oxford, para a biografia americana dele, e aí fala muito disso e traz toda essa visão da infância até se tornar fotógrafo, e fala das dificuldades, da coisa que ele precisava, quando ele fazia, para me chamar atenção, ele fazia o trabalho comercial, ele queria fazer o trabalho autoral, e o trabalho comercial era necessário, mas ele se distanciava da criatividade e até de se alimentar para fazer aquilo, enquanto tinha que fazer essa parte comercial para pagar a conta. Quem se identifica? Ele fala de, enfim, traz muita coisa legal, está em inglês, mas você pode ativar no seu browser, é só ativar o tradutor, e aí você consegue ler tudo, da curiosidade dele, do relacionamento e dessa construção, e me chamou a atenção que no final ele se considerava mais do que um fotógrafo, um comunicador, então a fotografia foi uma ferramenta disso. Fabuloso e até o final ele via como a fotografia dele como uma ferramenta de impacto. As fotos de natureza serviriam e servem para a luta contra o homem destruindo o meio ambiente, da importância da preservação do meio ambiente em um tempo que isso nem era tão dito. E num país que é um dos mais devastadores para a natureza. Os Estados Unidos, a gente sabe, é um dos que mais polui e que mais desmatou e destruiu também. Mas ele, no trabalho dele, fez um trabalho que não só ajudou os Estados Unidos, mas o mundo todo. No final das contas, essa questão da fotografia de natureza e da natureza em si. E esse propósito, aliás, é o que rege todo o legado aqui do que eles estão mostrando aqui. É muito interessante, tem muito... E assim, se você olhar agora, pensando para esse momento, uma leitura de marketing do momento, marketing de conteúdo aqui, usando várias, tem posts no blog que trazem outros artigos sobre ele, porque a história dele é fabulosa. Então, eles usam esse conteúdo para deixar viva, viva o legado, porque uma marca e um artista e um legado tem que sempre estar presente. presença é um dos pés mais importantes. E a presença do Ansel Adams, mesmo após a sua partida, mesmo após a sua morte, ela é tão forte que ele está no Instagram e tem a conta de Ansel Adams Gallery no Instagram, que, aliás, é bem bacana, você pode seguir, e que mostra esse trabalho dele, a visão, as coisas do... É a conta oficial da galeria e aí mostra fotos, um pouco da história, você pode comprar os produtos, é marketing. O marketing, ele passa de uma coisa pejorativa, ele é marqueteiro, que é um enganador, é um vendedor só, para ser, hoje, pela visão nova de grandes nomes de estudiosos de marketing, as próprias marcas também pensam e estão fazendo esse esforço, qual o impacto que você quer fazer? Porque, através das fotografias, o Ansel Adams tinha o impacto de celebrar e defender o meio ambiente. E isso permeia tudo, do produto até a divulgação. Então, um marketing fabuloso e um trabalho aqui que, você veja, é isso, é a natureza e mostrar isso, e aí, com exposições, com os produtos e com a história, mas a gente tem que divulgar. E, às vezes, você olha aí, o Ansel Adam já partiu, está lá, fazendo esse trabalho, a família, a galeria, e tem gente que não tem, que acha que não, não precisa fazer, não precisa ter site, não precisa ter presença em rede social, não precisa ter produto, só precisa clicar, fotografar, não é o bastante, não é o bastante. Infelizmente, ou felizmente, você tem que mostrar qual a razão de esconder, qual a razão, as pessoas querem ver, precisam saber o que você faz, qual o impacto, qual o propósito, o que você quer atingir, ah, eu só quero pagar a conta. com você e todo mundo, o que mais? É pensar nisso, e eu acho que é inspirador a história dele, e as dificuldades que ele teve também, é bem forte, é bacana ler a bio e ver que é gente como a gente, mas é um ícone da fotografia mundial, e a base desse marketing está muito forte, dele, um propósito que estava acima de tudo. Basicamente é isso, em breve eu volto com mais um episódio das leituras de marketing de grandes nomes da fotografia para você que acompanha aqui o canal ou o podcast. É isso, obrigado e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau.